Basta um sorriso no olhar e um sentimento de paixão Que esqueço tudo, jogo pro ar a nossa última discussão Viro um menino sonhador, brinco de roda com você Peço teu calor no escuro, que acende a chama do prazer Eu sou um menino sonhador e nos meus sonhos você é Um arco-íris que pintou a minha tela de viver A minha tela de viver A minha tela de viver Viro um menino sonhador, brinco de roda com você Peço teu calor no escuro, que acende a chama do prazer Eu sou um menino sonhador e nos meus sonhos você é Um arco-íris que pintou a minha tela de viver A minha tela de viver A minha tela de viver Eu sou um menino sonhador, brinco de roda com você